Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Hoje está bem friozinho, chovendo agora pela manhã na minha cidade. Eu estou um pouquinho, acho, querendo ficar gripado e tomando chuva, mas trazendo esse vídeo maravilhoso aqui para vocês nesse momento sobre o andamento de uma das casas que passa a ser uma das mais aguardadas e também um dos projetos mais lindos que a gente executa. Eu estou falando sobre a nova casa de Jaqueline e sua família. E nós temos a seguinte sequência de entregas. Muita atenção para você que está em dúvida. Nos próximos dias, já com data marcada, Dona Franci Dalva. Depois da Dona Franci Dalva, quem recebe a nova casa é a nossa querida Gisele do Poço. Depois da Gisele do Poço, nós temos a nossa querida família de Dona Missilene. Posteriormente a isso, nós temos a família do William, de Goianésia do Pará. E depois temos a casa da Jaqueline e um montão de projetos em execução, como por exemplo a casa de Dona Francisca, a casa de Liliane lá em Abaitetuba. E também já estamos estudando o início da nova casa de Vaniele da Castanha. É casa que não acaba mais. Muito obrigado pelo prestígio, por acompanhar o nosso trabalho. Eu sou muito feliz tendo um dos melhores públicos do mundo. Pessoas que abraçam as campanhas, pessoas que estão conosco, de mãos dadas, mudando a realidade de muita gente. É um prazer imenso. E hoje aqui na obra da Jaqueline, nós vamos falar sobre algo muito importante. Você acompanhou no vídeo anterior, ela ganhou o forro completo da casa. Uma seguidora fez a doação e o pessoal já começou a trabalhar na parte do madeiramento. Outra fase muito linda e gostosa de se acompanhar é a pintura. Quando definitivamente a casa passa a mudar, a gente já vê muita beleza e diferença. Deem uma olhada na aplicação aí do selador, já preparando para receber a pintura. Chegamos na reta final dessa moradia também. Obrigado Papai do Céu, obrigado a todas as pessoas que nos acompanham. Oi gente, eu também estou trazendo aqui de presente para o seu baiano. Isso aqui é um presente nosso. O seu baiano é um trabalhador, um pedreiro bastante esforçado. E as pessoas estão perguntando se podem, se devem mandar presente para o seu baiano. Eu digo a vocês que com toda certeza. Então já estou fazendo aqui a minha parte. Esse presente aqui é uma cesta de alimentos já para ir levar para casa, para a sua família. E aí se você quiser mandar presente para o seu baiano, pode ficar à vontade. Assim como todos os outros trabalhadores recebem, ele também merece. Tá bom gente? Estou trazendo aqui também uma sacolinha de pão para a gente tomar um café com os trabalhadores que estão na obra. Nesse climinha de chuva é muito bom. E eu estou trazendo também aqui. Comprei um frango para dar aos pais do Benedito. Porque sempre que eu venho aqui e tenho condições de comprar alguma cesta, uma mistura, eu levo ali para eles que são especiais demais para a gente. Como nessa, eu vou logo levar a cesta lá para dentro e daqui a pouco a gente fala dessa atualização. Porque essa casa está ficando incrível. E aí me diz, qual a sua expectativa de entrega dessa moradia? Eu também preciso te convidar para participar da nossa mais nova ação. É claro que eu não posso deixar de vender o nosso peixe. Afinal de contas, as nossas ações nos possibilitam, nos dão impulsos de continuar com os nossos projetos da forma que a gente está acostumado a assistir, da maneira que vocês gostam. Então é importante que todo mundo participe. A nossa mais nova ação nos próximos dias vai contemplar um ganhador que vai levar para casa uma Moto B 125 2024, zero quilômetro, emplacada no seu nome. Mais um iPhone 15 Pro Max, 256 GB. É o mais top da categoria. Dois prêmios para um único ganhador. Além disso, essa ação também contempla 10 cotas premiadas. É claro que não tem mais 10 cotas premiadas, o pessoal já está encontrando. Cada vez que você encontra um número da sorte, ganha premiação de R$ 500. Também teremos premiação para o top comprador até o final da ação. Aquela pessoa que comprar mais cotas vai ser contemplada. E é isso. Para participar é muito fácil. Clica agora no primeiro link do comentário fixado ou na descrição deste vídeo. E boa sorte. Tamo junto e vamos nessa! Vamos levar a cesta e o pão. Pessoal, não tem como ficar bom desse jeito não, viu? Estou sentindo assim minha garganta já um pouquinho arranhando. É por isso que eu vim aqui na casa dos pais do Benedito. Vou passar ali para tomar já um xarope de cumaru. Xarope caseiro. É tiriqueda. E é isso. Ô, Benedito! Tá bom, meu filho? Tá bom. Bom dia especial para você. Como é que nós estamos na data de hoje? Isso, meu filho. Lava a mão na lama. Antes de ele me cumprir. Tá bom demais. Tranquilidade. Dá um bom dia para o pessoal que está acompanhando esse momento. Nós estamos por aqui. Mais uma vez aqui em casa. Eu agradeço a Deus o apoio de todos. E é isso aí. E esse tempo chuvoso é bom ou ruim? Olha, agora que nós estamos dentro da casa. Pode chover à vontade, né? Pode chover à vontade. Porque o trabalho não para. Não para. E é só isso que eu tenho que agradecer a Deus. Primeiramente, esse porvão. A Deus e esse porvão maravilhoso que estão nos assistindo aí do outro lado. Eu peço a Deus que continue assistindo nossos vídeos. Que nós nos sentimos felizes. Mesmo que o cara só assista, mas está bom demais. Mesmo que as pessoas não estejam aqui do seu lado, mas é gratificante demais. Isso aí. Ô, Benedito, filho. Hoje é o que da semana? Hoje é terça-feira. Terça-feira? Quinta-feira, nove da manhã, é a sua consulta lá. Tá. Tá bom? Tá bom. Aí eu vou vir aqui te buscar. Na verdade, você nem vai trabalhar, né? Porque vai ser pela manhã. É. Aí eu vou te conduzir até a clínica para a gente fazer uns exames aí. Beleza? Tá bom. O papai e a mamãe estão aí? Estão. Tranquilidade, está tudo bem com eles? Qual vai ser o dia? Quinta-feira. É feriado, não? Quinta-feira agora não é feriado, não? Eu acho que é. Eu acho que não. O pessoal falou quinta? Quinta. É, porque quinta-feira, sexta-feira. Eu acho que o feriado é na sexta. Sexta-feira santa, é. E sábado de aleluia. Não é? E domingo de páscoa. É assim que funciona, gente? Eu tô por fora. Mas eu acho que quinta-feira funciona assim. O pessoal marcou quinta-feira, eles não vão fazer uma coisa dessa com a gente, né? Se foi eles que marcaram, né? E isso, levar o Benedito pressão, chega lá, tá fechada a clínica, é complicado, né? E tá pensando isso aí também. Como é que tá, Jaqueline? Tá lá, tá todo vapor lá em casa. Jailton, ela tá todo vapor, tá passando roupa. Como é que tá, Jailton? Jailton tá pra escola agora. Tá pra escola. Rapaz, o Jailton tá estudante demais. É muito bom, cara. Quando a gente encontrou o Jailton, ele não estudava ainda, né? E agora tá numa nova fase da vida dele. Não chora de jeito nenhum. Não. É um menino muito legal. É muita sapeca na escola, né? Só pequinha. Mas é isso, faz parte. E a Ana Paula? Tá lá também. Tá em casa. Tá gripada. Tá gripada. Eu acho que eu peguei a gripe da Ana Paula, não sei. Porque eu agarrei ela no último vídeo, que é agarrado com ela. E eu tava bonzinho, já amanheci, ruim. Ô, Ana Paula! Aí, e também quem é que tá lá agora? Só é, só é ela mesmo. E aquela amiga dela já foi, não, né? Já tá pra portão. Já foi embora? Já, ela foi resolver um negócio dela lá. Ah, entendi. Que é a, como é o nome dela? Solange. Solange. Solange já foi. Já que ele agora tá sozinho. Mas é isso. Tudo bem, né, Fih? Guarda essa sacola de pão lá, por gentileza. Já providenciei um cafezinho pra nós merendarmos. Eu li um comentário de uma seguidora falando. Eles, eu, eu não sabia o que que era merendar. Vim descobrir com vocês. Que o pessoal fala muito lanchar ou tomar café. Merendar é uma expressão nossa aqui. Merenda é uma coisa rápida ali. Um pãozinho com café, com suco. Essas coisas. Agora ela diz que, tanto ela quanto o esposo, sempre falam, vamos merendar. Graças a expressão que a gente utiliza aqui no canal. Oi gente, muito obrigado mesmo, de verdade, pela força que vocês nos dão todos os dias. Nós estamos nos tornando uma das maiores famílias do Brasil no segmento de ajuda social. Estamos também investindo muito pra que nós consigamos construir ainda mais moradias. mantendo sempre o trabalho desses meninos que são pais de família, mantendo sempre a felicidade das pessoas que recebem as chaves de um novo lar. Eu sempre digo que a entrega de uma casa é simplesmente a realização, a maior realização na vida de uma família. Porque uma casa é uma casa. Eu acho que uma casa é sinônimo de dignidade, sinônimo de felicidade, sinônimo de, sabe, é o mesmo que dizer que agora você pode ser feliz e pode sonhar. Uma moradia é tudo. Então, eu te agradeço por fazer parte da nossa família. Eu te agradeço por tudo que você tem feito. Às vezes assistindo, nem imagina a diferença que você está fazendo. Mas, só de assistir os vídeos, deixar o like. Ô, seu Alfredo, paga... Ô, seu Alfredo não está aqui não, mas não paga nada, gente. Não paga nada pra você deixar o like e o comentário. Porque o YouTube entende que quando você deixa o joinha, like, é isso aqui, ó, joinha. E quando você comenta, o YouTube entende. Não, esse conteúdo é bom. Eu vou recomendar pra mais pessoas. E aí a mágica acontece. Nossas visualizações vão subindo. Então, nós precisamos sempre manter as nossas métricas lá em cima. De visualização, de retenção, de engajamento. Pra que o nosso trabalho continue a crescer. Ainda ontem tive uma grata surpresa de ser tema de um aniversário de uma seguidora do Rio de Janeiro. Um beijo! A nossa querida Rosana Salvingan, lá do Rio de Janeiro. Fez o aniversário e ela simplesmente enfeitou o bolo com as minhas fotos em miniatura. Ela fez um bolo com o tema Elisão Silva TV. Eu super amei. Liguei pra ela, conversei. E é isso. São essas pessoas que trazem pra gente a motivação e a alegria. Também falei com uma seguidora lá de Santarém, no Pará. Ela está numa luta contra o câncer. E encontra nos nossos vídeos motivação pra continuar essa batalha que a gente não sabe. Como é que é o nome dela? Vânia. Vânia! Oh, Vânia! Um beijo no seu coração. Muito obrigado mesmo. E Papai do Céu te dê muitas bênçãos. Te dê muita sabedoria. Muita força. Nós estamos juntos. Eu amo você. Agora dá uma olhada aqui, gente. No tema de aniversário da Rosana do Rio de Janeiro. Agora, você que está assistindo, que é vovó, que é vovô, pode botar pressão nos seus filhos e netos pro seu bolo ser desse jeito aqui, ó. Igual o bolo da Rosana. Dá uma olhada aí, as minhas fotinhas aí, ó. Tá vendo? A Rosana lá do Rio de Janeiro, ela falou assim, não quero nem saber, quero meu bolo com as fotos do Eliseu. E pronto. Essa é a seguidora, gente da gente. Não perde nada. Nada, nada, nada. Um beijo. Tamo junto. Iniciamos aqui o nosso vídeo nesse momento. Cheio de gratidão pelas pessoas que nos acompanham. É o meu, Vinícius? É o meu, Vinícius. Tá, eu vou botar aqui que você tem um presente do Baiano Pressão. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui que a nossa casa já está recebendo material. Isso aqui é um selador, ele antecede a questão da pintura. Agora a pergunta que eu não quero calar, qual a cor da casa? Pode ser. Não sei. Não sabe. Só a Jaquelinha pra saber. Só ela. É isso? É isso aí. Vamos entrando ali. Nós já temos parte dessa parede aqui. Como é que faz o negócio? Aqui o rolo aqui, ó. Pronto. Esse material aqui, gente, ó. Isso aqui é o selador. Pessoal que é profissional, não vão rir de muito. Esse material aqui. Já começaram aqui a questão do selador nas paredes. Aí vai secar e aí a gente vai fazer a aplicação da pintura muito em breve. É claro que respeitando sempre a harmonia das cores e o desejo da família. Mas deu café, meu filho? Tá lá. Já tá no ponto. Deixa eu ver aqui os outros trabalhadores. Chega mais, gente. Outra coisa linda também é esse madeiramento. Felizão? Pra que que é isso, meu filho? Isso aí é o forro. Teve uma seguidora. Seguidora não, gente. Um anjo. Porque eu não posso chamá-la de um cinto seguidor. É um anjo. Mandou forrar toda a casa da Jaqueline. Esses tijolos da amostra vão desaparecer. Porque o forro vai cobrir tudo. E aí vai ficar aquela visão maravilhosa no forro, da pintura. Tudo muito bom. Graças a Deus. Obrigado a nossa seguidora. Quem tá fazendo esse trabalho é o nosso querido Adailton. Ele acabou de sair pra resolver alguns assuntos pessoais. Não está aqui nesse vídeo, mas tô falando por ele. Só felicidade. O madeiramento tá praticamente concluído já. Ele vai vir agora com as folhas de PVC. Fazer o trabalho. Deixar tudo muito bonito. É um profissional de excelente capacidade. Assim como todos os outros que trabalham conosco. Nós não nos preocupamos. O pessoal faz um serviço maravilhoso. Vamos nessa, gente. Aqui não tem muitas mudanças. Aqui ainda não recebeu o madeiramento. Esse quarto do Jailton e da Ana Paula, da Janaína, de todo mundo também. Ainda não recebeu o madeiramento. Você tá acompanhando aí. Mas já foi selado. Mas dá pra ver que o selador já deixa uma... O selador já dá um negocinho bonitinho, né? É bom demais. E aqui nós temos, olha... Madeiramento já concluído pra você estar acompanhando na tela aí. Eliseu, menino. Já? Já, gente. Aqui a gente não brinca não, viu? Aqui é pressão por cima de pressão e a panela de pressão. Aqui nós temos o banheiro, onde a galera vai tomar banho, né? Vai escovar o dente, fazer outras coisas. Todo mundo sabe, não vai se dizer. E é isso. Só a felicidade. Olha como esse quarto ficou clarinho. Não tem lâmpada aí não, gente. Ficou claro. Tinha muita gente com medo. Meu Deus, o quarto vai ficar truvo. Parece uma caverna. Não. Aqui não. Ficou claro. E essa cozinha também. Um verdadeiro espetáculo, né? Maravilhoso demais. Cozinha e sala. Incrível, meu filho. Eu tô escutando alguém me achando na sacola de pão. E aí, meu filho, vem aqui. Você vai pra onde? Vem cá. Rapaz, o homem só anda arrumado, rapaz. Tá bom? Tá gostando. Queria encontrar você mesmo. Eu trouxe um frango. Você gosta de frango? Bora pegar aqui. Cadê a mulher? Tá lá em casa. Sempre eu quero ir na casa dele, mas eu encontro ele pelo meio da rua. Sorrai pra onde? Conta pro povo, que o povo quer saber. No banco. Eu vou comprar um sal. Ah, você vai comprar um sal. Onde é? Nosso bebê. Vocês estão escutando? Então, bom dia pra vocês, pessoal. Aqui tá meu amigo, que nunca despreza um velhinho. É, tamo junto. Aí do céu. Tamo junto. Eita, meu Deus. Rapaz, eu ia comprar um peixe, mas não achei. Leva lá o frango pra ela, manda um beijo pra ela, um abraço apertado, viu? Tá. Se eu não conseguir passar hoje, mas depois eu passo, viu? Positivo. A casa tá joia lá, meu irmão. E tamo junto e embolado. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô comprando a depressão, tá inventando. Ele tá jovem pelo nó. Joga o água aqui dentro. Tá saindo lá, tá? Eu vou correr lá pra ver. Corre lá, corre lá. Olha aí, gente. Tá vendo? O quintal da mulher não vai ter aquela água empaçada, porque o piso foi feito com a queda. E ali nós temos uma caixa de gordura, mas seu baiano chama de caixa seca. Por quê? Porque não vai acumular água. A água não vai acumular, gente. É só felicidade. Bora. E essa corrida eu canso? Eu lembrei agora quando criança, botava um barquinho na água da chuva e saia correndo. Bora colocar, Eliseu? Bom demais, hein? Bora colocar uma tampinha, Eliseu? Pode ver? Cadê? Olha aquele tampinha. Se tivesse tampinha, nós aí eu posso dar uma corrida. Tem duas tampinhas. Tem. Rapidinho, gente. Rapidinho. Essa duas, é essa? Duas garrafas, é? É. Tá bom. Tá aqui, ó. Me dá essa. Me dá essa. Bernardi, traz só um pouquinho de água. Pode pegar água suja mesmo aí do coisa, pra não gastar, viu? Não, é porque eu tô limpando. Ah, tá limpando? Então traz. Bora aproveitar. Qual é a tua, Malaquês? Azul. A do Malaquê é azul, a minha é verde. Tem que chegar no primeiro ganho. Deu reais, apostando. Dois reais! Dois reais. Calma aí, Benedito. Tem que botar a mais sete aqui, ó. Não, não. Pode jogar ela no meio da caixa. Pera aí, calma. A minha é qual? A verde. A minha é qual mesmo? Vou jogar, vou ver, meu filho. A minha é verde, é? Bora, vai, vai. Quem ganha essa corrida, meu filho? A verde ou azul? Ei! Bem aí. Deus te pague. Não dá, meu ador, erra logo. Fala pra mãe lá, que eu não tenho dinheiro não. Mas sai muito rápido. Legal, muito bom. Saiu o teste da questão da drenagem. Eita aí, é o seu maiano e... Raimundo. Raimundo pressão. Olha lá, galera, lá em cima. Ó, gente, isso aqui é a laje da caixa d'água. Ainda não tá cheia, tá seca. Essas são as caixarias que a gente chama. Essa coluna tá cheia? Não. Aqui é a coluna, ó, de sustentação. Tá seca. Só a forma de madeira, ó. Ele é cheio de concreto. E pronto. Fazer a instalação da caixa d'água. Incrível, né, cara? Mostra aqui na lente 0.6 pro público que tá acompanhando. Isso! Aqui você acompanha... Tudo! Passo a passo. Parte de trás aí da moradia. Dá um giro, meu filho. Isso! Muito bom. Trabalho muito bem feito, né? Equipes estão de parabéns. Mandar um abraço pra equipe de Abaitetuba, Donato, Pastor, Joel e Willamie. A casa da Liliane já está recebendo o telhado nesse exato momento. Madeiramento, telhado. Impressionante. Ô, seu baiano, desce aí mais o seu menino. Seu Raimundinho, pressão. Já percebeu a diferença no homem? É? Cortou o cabelo. É, mais ou menos isso, né? É o que eu quero dizer para o pessoal, que eu fico muito agradecido, que a gente estamos aqui também, né, trabalhando, satisfeito. E mais satisfeito fica mais os donos da casa, né? Ver uma relação dessas de serviço. O senhor está gostando do resultado, meu filho? Graças a Deus. Bastante alegre também. Não só por mim, como para eles também. Fico satisfeito por isso. Pronto. Parabéns. Ô, seu baiano, o povo do canal estava perguntando. Será que a gente pode mandar presente para o seu baiano e ele não vai ficar sem jeito, não? Olha... Pode ou não pode? Pode. Pode mesmo? Pode, sim. Qual o número da sua camisa? O número da minha camisa de trabalho é GG. E para usar social, para sair com a mulher na soveteria? É M. M? Eu não tenho escolha de camisa. Pode ser folgada, pode ser... Pode ser até PP? Ah, eu não gosto de camisa, é apertada demais. Entendi. Eu acho que G. O tamanho dele é G. Qual o teu tamanho, Benedito? O meu é M. M, é do seu Raimundo. Eu não sei não. Eu vou... Aí eu compro, eu vou... Vai no rumo, né? Vai no rumo mesmo. Rapaz, o homem, ele não tem muito dessas coisas, não. Não, não tem, não. Eu entro numa loja... Fogada. Se eu me agradar do preço, eu só olho para a camisa e a vendedora fala. Tu não vai experimentar, eu falei, não, que já está tudo certo. Nem como é que eu. Eu é bom. Aí, ó. E eu gostar da camisa, eu compro. Eu entro dentro, se deu em mim, eu já levo. Pô, aí. Tá vendo? Rapaz, o homem é bom, né, seu baiano? É. Ô, seu baiano, um presente aqui para o senhor. Segura aí. Tá bom? Isso aqui é do senhor, tá? Presenta o nosso canal para você. Pelo seu belo trabalho. Que Deus te abençoe. E o porrão vai mandar mais presente para você. Tá show? Show. Bora tomar um cafezinho ali, viu? Muito obrigado. De nada, meu filho. Deus te abençoe, viu? E aí, seu Raimundo? Como é que você está? Tranquilo? Que horas são o seu relógio aí? Eu sou ali. 10h34. O rapaz só sabe ver a hora desse relógio. Mas ele... Ah, espertinho. E no ponteiro, o senhor sabe? Não, no ponteiro eu não sei. Eu também nunca aprendi. Se alguém me perguntar a hora no relógio de ponteiro, eu vou passar um tempão para poder... Eu tenho o primo que ele usa o relógio, mas aquele ponteiro é... Que horas é o primo? Não sabe. Não tenho o número. Eu acho que mais de 50% das pessoas que usam o relógio de ponteiro não sabem a hora, não. É. É mais só para o enfeite, né? O acessório, né? Não é isso? Como é que está lá a família, meu filho? Gente boa. Graças a Deus. Estamos tudo bem. Olha, já está tudo certo, viu? Para a entrega da casa de vocês. Já estamos nos mobilizando, organizando tudo que antecede essa festa maravilhosa. O senhor está nervoso? Está ficando nervoso, ansioso? Como é que está? Não. Onde o carro... A gente vai dar um pouco, né? A gente vai aguentar na hora, né? Isso. Olha, seu Raimundo, a expectativa lá é que dê bastante gente. Viu? Muitas pessoas. Por que eles, eu? Porque nós precisamos que as pessoas testemunhem ao vivo o que é esse trabalho aqui. Porque vocês que estão acompanhando de longe estão sempre assistindo os vídeos. Mas a gente, dando oportunidade dos seguidores locais, até de outras cidades, se fazerem presentes para acompanhar, para sentir mais de perto esse momento que é um momento único, eu acho extremamente importante. Não é? O senhor não se incomoda, não? Não. Tranquilidade. 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 Então pronto. Estamos cientes que é uma das casas mais bonitas da história desse canal, com todo respeito. É verdade. Agradeceu o seu Dinho, ele construiu um brinquedo lá, maravilhoso. Um brinquedo maravilhoso. Até a dona Francis D'Aula está curtindo lá, né? Está curtindo ela. Muito bom, meu filho. Bora tomar um cafezinho. Vamos embora lá. Vem cá, gente. Ó, gente, a baiana está aí, ó. Pão e café. Pode ficar à vontade. Esse é o copo do senhor, é? É, esse aqui é o nosso. Nosso copo. Primeiro, os mais velhos. Então, meu rei. O seu baiano completou 51 anos, foi? Ou ainda vai fazer? Não. Dia 7 de junho. 7 de junho, 51 anos. Comeremos esse bolo. E o Beneguita, vai fazer quantos anos? Eu agora em julho. Dia 5 de julho, eu vou fazer 42. Ele fala agora em julho? Agora em julho? Falta é muito. E o seu Raimundo, quantos anos? Eu vou fazer dia 2 de maio, fazer 46. 46 anos. Olha aí, estou falando aquilo que eu falei para vocês sobre a galera ribeirinha. Não tem traço. Parece que a galera demora muito para envelhecer. Isso é verdade. O teu pai tem quantos anos, né? O papai tem quase 80. Olha aí. Está vendo o pai do Benedito? A questão da saúde do pessoal que mora muito em Rosa Interior. Roça Interior, ilha, com muito peixe a sair. Demora muito, cara. A questão do envelhecimento, né? Não, né? Não está novo. Não vi. Olha aí, né? Está igual a questão do sem madruga, né? O cara fala que ele está jovem, aí ele fica leve. Ele fica leve. Como é que é bem aí? Sem madruga naquele seriado do chave, o pessoal fala que ele está jovem ainda, aí ele fica muito alegre. E quando fala que ele está velho? Aí ele fica triste, ó. É uma coisa com a minha filha para lá em casa. E o meu cabelo não fica branco. É mesmo? Eu tenho saudade, mas o meu cabelo não está... O seu cabelo não é ventado. Olha aí, gente, impressionante. Está vendo? Nunca vi uma tinta na minha vida. Bora comer peixe, meu povo. Isso é peixe, cara. É peixe. Bem que o seu Dinho falou, é verdade. O peixe não leva a química nenhuma. Olha aí. Benedito... O que é que ele disse agora mesmo? O peixe o quê? Não leva a química nenhuma, porque é natural. Benedito Nutricionista, que um trate. Está vendo? O homem é bom. Ai, meu Deus. É, Baiano, boa e merenda não. Vai merenda, mas quente. Seu Baiano não merece a gente a se camberna, não. Não, não é isso, não. Aí, Dando, está muito cheio. É porque eu comi pão. Comi pão de manhã. Doce merenda para agora também. Pessoal, deixa aqui esses pãezinhos para os pais do Benedito. Bom dia, bom dia de novo para o senhor. Bom dia. Tranquilo? Tranquilo, seja bem-vindo. E aí, Dona Maria. Como é que a senhora está boa? Quais as novidades que a senhora tem para contar para o povo? Olha, dizia, a novidade que eu tenho, mas não vai filmar isso. Não, dizia, eu não faço isso. O rato caiu dentro da minha bacia com roupa usada, roupa velha. O que ele fez com a minha bruninha e roupa velha? Comeu tudo. Olha, dizia, furou. O rato ruiu? O rato, olha, espirra. Ah, é mesmo. Estou vendo aqui uns buraquinhos nessa brusa da senhora. Ele caiu, pesquenteu dentro da minha bacia com roupa velha. Rapaz, mas esse rato é bom de taca, né? Ah, meu irmão, esse rato, taca, nem veneno, não quer dar jeito nele. E a senhora não arranjou nenhum gatinho? Liseu, nós não botamos gato aqui dentro, porque... Porque os ratos são tão grandes que... Não, não, porque ele já coloca a mão para cá, só mesmo para comer. Porque o bicho, o rato, os filhos e a rapeta dele, ele nem... Um que eu tinha que era bom de rato, se mudou daqui, foi embora aqui, ó. Arranjou família. Arranjou família e o rússio. Foi embora. Foi embora. Aí agora eu disse assim, se tivesse boa, eu ia botar um rato aqui dentro de casa. Um rato? Um gato. Um gato também. Vou levar a senhora lá na casa nova da Jaqueline do Benedito, para você sentir como é que está ficando lá a construção, viu? É bom. É bom. Sentir a cerâmica. É, é. Para a senhora andar dentro da casa. É, na casa do Pedro. Já parpei no Pedro. Pedrão. Pois é, já parpei no Pedro. Trouxeram o Pedro aqui já duas vezes. A senhora já segurou ele no colo? Já, já segurei ele. Embalei na redinha ele ali. Embalei na redinha. Muito bom, né? Muito bom. É isso então, Dona Maria. Estamos indo embora, viu? Tá bom. Visita rápida aqui para a senhora, porque nós estamos cheios de coisas para fazer. Mas é isso. O seu Raimundo está cuidando só do almoço? Só, ele está aí. Deixando passar mais as horas. Ele foi comprar um sal ali. Foi, comprou um sal. Pois está bom, minha princesa. Vamos chegar ali. Me dê a mão aqui. Deus abençoe, viu? E qualquer coisa eu venho aqui com vocês. Posso vir toda hora? Sim, pode vir. A casa mais hoje. Não sei, é um amigão nosso. Então pronto. Estamos juntos. Falou, meu filho. Tá bom, meu irmão. Bom almoço. O que é o almoço hoje mesmo? Hoje vai ser peixe. Peixe, ó. Muito bom. Já terminou a entrada de Semana Santa. É verdade. Aí vamos ver se nós controla e a gente nem comeu o boizão. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.